Hoje eu vim carregado da unção A unção profética está comigo Os anjos do Senhor estão aqui Há um anjo aqui de pé ao seu lado Mas eu fui levado ao mundo Eu me encontrei em Portugal Eu vi um lugar como Venite Ele é de lá Ele é de Briseu Ele é de Briseu Mas imediatamente eu olhando ele Eu vi um homem Estou com ele Eu vi uma mulher Posso provisar algo aqui? Posso provisar aqui Eu vi um homem como Antonio 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 É o seu pai Quando eu vi Antonio O Senhor está dizendo Que é uma bênção Mas essa bênção virá em Agosto E Agosto é o número 1 E Agosto é o número 1 E 8 significa o início O 8 significa o novo princípio Ele foi nascido em Agosto Ele foi nascido em Agosto Ele foi nascido em Agosto Eu vi alguém como Félix Eu vi alguém como Félix O seu pai também é Félix O meu pai é Félix O meu pai é Félix Ele é Antonio Félix Ele é Antonio Félix Sim Posso provisar aqui? Então um lugar como Félix F-A-I-L Ele é o lugar que ele foi nascido É o lugar que ele foi nascido É o lugar que ele foi nascido O seu anjo está me dizendo agora Ele está me dizendo Nelson O seu tempo chegou É o nome dele Nelson é o nome dele wäh você ele é o nome dele E âm Ele é o nome dele Ele é o nome dele Ele! Ele é o nome dele Ele é o nome dele E aí